Música Bom dia rapaziada do canal Pescadores em Ação Jangada Hoje o vídeo vai ser diferente rapaz, quando você está podendo ver Olha como é que vem ser de chuva aí Hoje nós vamos encostar aqui a ramelita Para dar uma pintura nela E tirar a chapa de aço que nós botemos na proa dela Que ela está cortando a poita todinha A poita está toda a faixa de umas 20, 30 abraço de poita Nós vamos estar tirando, mostrando a vocês aí, beleza? Olha o Geraldo Barracão ali Vamos buscar a jangada, o Didi já está lá É isso aí rapaziada, vamos deixar o like, vamos se inscrever Quero agradecer a cada um de vocês Vamos deixar o seu comentário lá, né? Que você tem curiosidade de saber sobre o mar Como amarrar um ozol Como pescar um peixe grande Beleza? A marea está quase no ponto já Vamos estar encostando aqui para estar mostrando a vocês aqui Olha aí rapaziada, encostamos a rangada Vamos estar tirando essa parte aqui da proa Que é a sinox, está fazendo a poita todinha Está pegando um rulo ali para tirar a queda Porque nossa amiga Belarda aqui vai ajudar a nós Nossa amiga Cléber aqui também vai dar ajuda, né Cléber? É inscrito no canal aí também Irmão Leonardo aqui, olha Olha o dedo, viu? É melhor nós abrirmos logo a vela E aí irmão Leonardo, aí o homem é inscrito para o canal também Mas está dando a força a nós aí, né irmão? Está dando a força aqui E aí rapaz, agora vamos estar abrindo o pano aí Para ajudar a subir a jangada aí Aqui está o baby, o fininho e o pititil Vamos abrir o pano aí para colocar menos força Para facilitar mais o serviço aqui para a gente Porque tem pouca pessoa aqui Aí olha isso aí que está do macho em cima Bora, Belardo Coloca a corda aí, Belardo Como é que está aí, Belardo? Está legal aí? Oba Olha o baby ali, olha Olha o baby ali Pegando a tranca ali Está rodando, aperta aí Eles estão abrindo o pano aí agora Aí pessoal, prestem atenção aí Como é que os homens aí trabalham aí Onde é que você está falando? Onde é? Tá, 19h50, né? Um minuto Aí, abrindo o pano agora Agora vamos mudar para poder Ter mais força para ajudar a gente Vai ver o baby ali O baby O baby é isso aí, olha Isso aqui é o que é o Tom do canal Agora vamos estar subindo a jogada aqui Para subir Vamos mostrar para vocês aí Agora, né? Olha lá, vou topar muro Vai, filho, bota o pé que eu puxo aqui Vai dar certo Vai, puxa lá o mescoto Vai, irmão Vai Vou Vai Vai, rou Bom, está bom, está bom Acabou, Dino Olha aí, rapaz Já subimos na sua jangada Agora vamos Emborcar aqui a do mestre carimbol A cobal Ele vai fazer o serviço da colagem nela aí, né? Repregar, aquela fetá E outro, o pessoal está dizendo aqui Que é o aniversário dela hoje Trinta e cinco anos, né, carimbol? Quarenta e cinco Quarenta e cinco anos, ó Parabéns Parabéns Aniversário dela do Mickey, ó É do Mickey, né? É do Mickey Vai, amor Chapão da cabeça Parabéns Fala, rapaziada Serviço concluído, ó Já emborquemos Acabemos de emborcar aqui a cobal A Romelita está em cima A NL Joia E pote, esporte e variedade Vamos dar a pintura nela Ó Está vendo aqui as facinhas O mestre de gelo em pano Aí nós temos que dar uma Uma pintura assim Para clarear mais Funda, arrancada Já está limpando Deixando algum Ludozinho que tem Aqui onde é que está o catreiro Já aqui para o Pirão Mestre de fã Show, galera Hoje foi folga, foi fã Foi folga Hoje é dia do Pirão Jogada aí Jogada aí Jogada do Marcos Filho Canário, né? Canário Jogada aí Que foi mais tarde eles Vai dar certo Vamos terminar de limpar A jangada aqui Para ter pintado ela Se não dá feio Vê se quiser O Arimboa vai Faz o mesmo serviço Que nós fizemos lá Colagem da embarcação dele Ó o mal Tchau 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 Fala rapaziada do canal Já estamos quase terminando a manutenção Tchau 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 que é não foi apropriada para a fibra, vou deixar sair mais para aplicar o tatinho, estou mostrando a vocês aqui ó nossa amiga Alex Sandro que já está dando a manutenção na sua embarcação, aqui a pegada do mex caribó covar, demos um fogo já nela aqui, primeira mão de fogo tiramos a parte da tinta, tem que dar outro fogo disso a ele, que o Alex Sandro aqui ó, já na sua embarcação aqui, pérola negra né, nome da embarcação, ela está tirando um beiralzinho aqui ó, que é para desembarcar a embarcação dele, que é para fazer a parte do fundo, e até agora ele ficou só o covez, para finalizar o fundo da embarcação. Oi rapaziada, boa tarde a todos, mexe bem que está palombando a vela ali pessoal, vai subir uma jangada por conta do ferro que tinha aqui, uma chapa de inox, nós tiremos colocando aqui esse pneu ué. E aí tem que dar uma jangada aqui com a forma de enrolar ela, com as peças, aí você vai dar uma caixa aqui para poder, na altura certa. É porque ela está no furos de barco, mas como tem uma barreira aqui né Alex. Fala rapaziada, já finalizamos a embarcação aqui, finalizando né, para ir para alto mar, mais uma viagem para vocês, fazer novo conteúdo do lado do mar, não perca nem o segundo do vídeo viu, você pode se sofrer dele, belas fisgadas né, na batalha do Sororoca, cuida. O furos de barco olha, vou tomar uma barata que fica mais baixa. E aí E aí E aí E aí E aí